Então, Shoai dividiu aí os períodos em pré-urbanismo e urbanismo. No pré-urbanismo, ela coloca o período em que os pensadores não eram necessariamente técnicos ou especialistas no tema urbano, no tema cidade ou mesmo no tema arquitetura. Em geral, eles eram historiadores, economistas ou mesmo políticos que concebiam um modelo ideal de cidade mas até mesmo um modelo ideal de sociedade e a sua proposta girava em torno disso. Neste período, então, esses autores não desenhavam necessariamente o modelo da sua cidade perfeita. E quando esses modelos existiam, o desenho, o plano, a planificação desta cidade em geral, eles eram desenhados por terceiros ou eram complementados por terceiros. Pegavam ali um croquio, um esboço preliminar e complementavam aí com esse desenho da cidade em planta. Aqui foi assim que nasceu essa ideia de planificação, de planejamento, de pensamento de um modelo de cidade perfeita. Estas propostas eram geralmente de cunho higienista e tinham como objetivo o embelezamento da cidade. Uma vez que as cidades estavam degradadas em virtude do processo de industrialização, como vimos em quase todos os vídeos anteriores, sobre o processo de industrialização, que foi aí a mola propulsora do urbanismo. Então, esses processos, eles vêm sempre conjuntamente e é impossível dissociar o urbanismo deste processo de industrialização. O período denominado urbanismo já é o período enxergado por Schuai, onde os autores são predominantemente especialistas e, na sua maioria, eram arquitetos. Neste período, o urbanismo já é uma disciplina enxergada como uma disciplina política e é dada muita ênfase a ela pelo Estado-nação, que observa no urbanismo um meio de procurar estabilização social, principalmente dos centros urbanos, onde era, já neste momento, ali o polo gerador de riqueza para esse Estado-nação. Então, o Estado começa a elaborar e incentivar políticas de larga escala atendendo ao público urbano. E a ênfase desses projetos começa a ser a habitação, como vimos em alguns vídeos anteriores também, e também o foco na sanitização, mas não só única e exclusivamente na sanitização, como foi no período pré-urbanismo, assim denominado pela Schuai, mas a sanitização também. Então, seria na habitação, na sanitização e também na procura de áreas verdes, que auxiliariam a sanitização, a higienização das cidades, mas também trazem aí consigo o poder de restauração quase que psíquica do cidadão urbano, ou seja, um local para ele utilizar como lazer mesmo, a sua disposição. Então, o foco nas áreas verdes começa a ser observado, e neste período também observa-se uma quarta linha que foca o urbanismo, que é a mobilidade e a mobilidade predominantemente por meio do automóvel, que era a grande sensação da indústria, da criação de um objeto que permite a locomoção das pessoas com uma maior velocidade. Então, neste período, a gente observa que a mobilidade voltada ao automóvel vira quase que uma subdisciplina do urbanismo. Este é um corte do canal Café Cidade. Se este assunto te interessa, o link completo do vídeo está na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Obrigado!